Hello people, aqui é o Afren e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui em um vídeo de Minecraft 360 graus Como assim 360 graus, Afren? Simplesmente parece que você tá dentro do vídeo, cara, parece que você tá no lugar onde tá sendo gravado o vídeo Como assim, Afren? Se você estiver mexendo no seu celular ou no seu tablet, pega o dedo e passe na sua tela Que louco, né cara? Isso é muito, mas é muito da hora mesmo Se você estiver mexendo no computador, é só mexer no WASD ou clicar na tela e arrastar, que também funciona Cara, isso é muito, mas muito louco Olha só aqui do lado direito, essa torre enorme, preta, gigantona, cara Dá pra gente ver tudo Tá, quer virar pro outro lado? A gente vira pro outro lado e a gente consegue ver essa árvore gigantesca Isso é muito, mas muito fera Tem um castelo aqui embaixo da gente, vocês tão vendo? É, não dá pra ver direito por causa dos trilhos, né? Mas... Não, nem que eu puxo minha cabeça pro lado não dá pra ver Olha, tem um balão vermelho ali atrás Que louco Enfim, vamos olhar pra frente que a frente é mais legal, né gente? Nem tanto, só tem umas árvores aqui Enfim, ó que tocha gigante ali atrás Você viu, a gente acabou de passar em cima delas Aqui do lado esquerdo a gente tá, tipo, passando pelas provas que tem do Domingo Legal, do Faustão Esses negócios loucos E aqui do lado direito parece que é um bolo gigante Jump Enfim Não, não vou pular, cara Oh, caraca Se liga lá na nossa frente, ali do lado esquerdo Olha o tamanho daquela montanha, cara Aí não tem gelo na pontinha dela Que louco, velho Muito da hora Aqui tá o nosso bolo do lado esquerdo Esquerdo não, direito Pera, abre Não adianta você tentar ensinar o pessoal sem saber o lado direito e o lado esquerdo Faz certo, pelo amor de Deus Ahn, o que é isso aqui do lado esquerdo? Não faço nem ideia Parece umas calças em pé, sai lá Caraca, olha ali do lado direito, gente Ali, perto do trilho Que navio da hora, velho Muito fera E lá em cima da nossa cabeça, lá na frente Tem um balão azul e o vermelho O azul é meu Tira os olhos, o azul é meu Eu sou azul, me esquem azul Então o azul é meu, tá? Tem um farol ali atrás também, ó Lá do lado meio direito aqui atrás Não, agora é totalmente direito E coloca os braços e as pernas pra dentro do negócio Que vai começar a passar perto da água Que a gente já passou perto da água É, enfim, deixa pra lá Deixa eu ver mais o que é que tem por aqui Tem umas botas de esmeralda Eu me sinto que eu tô no modpack, né? Tipo, não oro em espalda a vida Enfim Ó, gente Lá longe tem uma... Como é a nome daquilo? Esmeralda Enfim, mas não dá pra gente pegar Eu queria muito mais esmeralda agora E dá pra gente trocar por um pão Enfim, Afri, você tá brisando demais Olha só pro lado direito aqui, gente Mais balão azul e vermelho É nossos balões Hihi Ali tem uma árvore de Natal Ó, lá na esquerda Ali atrás, tá vendo? Não sei se você conseguiu ver É porque é bem rápido Eu tento mostrar pra vocês Mas às vezes não dá Gente Tá chegando no fim da linha Vai acabar no ônibus Então é isso Se você gostou, deixa o seu like Se quiser mais, comenta Valeu, falou e tchau Tchau